Então vamos de GeoGas. Bora de GeoGas sem movimentar, tá? No move. Lembrando que estamos aqui na patente Gold, já estamos numa patente mais avançada do GeoGas e agora a gente só pega nerdola, né? Tá difícil ganhar isso aqui. Olha lá, o cara cheio de skin, mas é americano. Bom, tem skin, mas será que tem inteligência? Opa, 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 tamo por aqui, né? Tamo por aqui, tamo por nessa região aqui. Beleza. Relados do Panda. Bolívia, 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 tá? Vou jogar mais pra cá sim. Toma. Vamos ver se o americano entende de... Entende. Ele entende. Ele entende. Tá me fudido, cara. Só pega o viciado agora, mano. Ele sabe ler. Tá? Estamos aqui numa coisa meio... Uma Europa, né? Uma Europa. Castelinho. Pode ser aqui uma Escócia, uma Islândia, uma... Eu tô pra Escócia aqui. Vamos arriscar aqui um Reino Unido, vai? Bora. Joguei lá pra cima, hein? Opa, amei. Espanha, sul da Espanha e ele acertou. Já vi que complicou a situação, chat. Próximo. Opa? Opa? Tá. Aqui é um botão. Aqui é um botão. O que vocês acham? O botão é mais ou menos... Onde é que é o botão, cara? É mais pra cá, né? Aqui é o botão. Aqui é o botão. Botão. Toma. Ah, acertei. Mas ele também sabia. Mano, o nível aqui é alto, né, velho? O nível é alto. Achei que ia acertar essa bem. Pode ser uma Rússia, por causa desse carro aqui? Tá parecendo um carrinho russo? O que vocês acham? Ih, ele já foi. Ele já foi... Alemanha, né? É. Carreira e guerra. Alemanha, faz sentido. Vou jogar pra cima. Toma. Não, era na Rússia mesmo. Devia ter ido na minha. Nossa, cara. Ele... Não fiquei uma na frente dele. Tá. Tá. Cara, isso aqui... Mamei, hein? Essa aqui eu não sei não, cara. Opa, não mamei não. Não paga. Ele foi pro México. O certo era Jordânia. E eu... Ó. A esperança. Opa. Nay. 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 Stusby. Stusby. Nay. Isso aqui é o quê? Polônia. Arquitetura. Arquitetura Polô... Hum, isso aqui é Polônia, né? Isso aqui é Polônia. Isso aqui é Polônia. Isso aqui é Polônia. Isso aqui é Polônia. No meio da Polônia. Toma. Opa. Ficamos na frente aqui. Ou não? Hum, bem de leve. Mano, tamo no jogo, hein? Tamo no jogo. Opa. Tá. Tá. Esse murinho aqui é o murinho mais Itália, né? E parece que tem um... Só que, ó. Itália, França ou Espanha. É pra esse lado aqui, ó. É pra esse lado aqui, da esquerda. Eu vou pra... Eu vou... Será que eu vou pra Itália? Eu vou pra Espanha. Vou pra França que tá no meio do caminho. Toma. Ah, Itália. Pô, eu tenho que confiar mais na minha... Na primeira coisa que eu falo. Mas tudo bem, ó. Passamos ele, mano. Passamos ele. Essa aqui é a decisiva, chat. Ué. Agrosem? Casacola? Miau. Que isso? Chaves? Farmácia Chaves. América do Sul, hein? Tamo na nossa aqui. Tamo aqui na nossa. Indústria Lactos Lapurita. Lapurita. Aqui fica Lapurita. 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 Mano, South America pra caralho. Tamo... Mano, eu não vou deixar ele pesquisar muito, não. Eu vou jogar pra cá. No meio do Chile, Bolívia e Peru. Toma. Vamos, porra. Vamos, chat. De virada, porra. Vamos, caralho. Show, palmeiricano otário. Caralho. Poxa, achei que ia perder feio essa. Comeback victory. Fala dele. Fala dele. Caralho, fico felizão quando o Ganga joga essa. Essa divisão gold tá muito difícil, cara. Tá muito difícil, né? Confesso que na hora que eu joguei botão, e eu tinha certeza ali, e o cara também acertou botão, falei pronto, já era. Não tem como ganhar, não tem como ganhar. Geoguast, chegou o momento. Alô, nerds desse Brasil. É o seu momento de live. Vamos jogar contra um americano. Ó, eu joguei com esse americano ontem, não foi? Ah, não, não foi esse, não. Eu ganhei do americano ontem. Opa. 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 Tá com cara de japonês, né? Deixa eu ver se eu pego mais alguma... Será que ele viu esse pedaço aí também? Ah, eu precisava ter certeza... Ah, aqui, ó. É japonês, é japonês. Japonês, 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 japonês. É... Ele sacou também que é japonês, né? Ó, é meio interior, linha do trem. Tá. A maioria das coisas aqui estão mais perto de Tóquio, né? Vou jogar pra cá, assim. Toma. Vem. Vem. Boa, boa. Pontuamos primeiro. Ai, já tô nervoso. Já tô nervoso. Próximo. Opa. PJ Chuck Lubiano. Meu Deus do céu, da onde é o Chuck Lubiano? Nestor Baldom. Siliconcler. 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 Cara, que lugar é esse, cara? Opa. Ah... Inglês. Isso aqui é Filipinas. Isso aqui é Filipinas. Vamos jogar pra perto de Manila, mas não tão perto. Aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Tuk-tuque. Inglês. Sobrenome espanhol. Ó, Jamissola. Mais ou menos, né? É Filipinas, 100%. Toma. Hum, ele foi bem também, hein? Tá, tá. O cara é bom. O cara é bom. Hum... Opa. Acácias, 27 de agosto. El Mundo Mike. Coliseu. BBB. Ponto de venda. Acácias. Acácias não é... Malecon. É taxa isso? Acho que não. Caraventas. Cara, Acácias não é aqui por Uruguai? Eu tô maluco. Não tem uma Acácias aqui no Uruguai? Viajei, né? México. México. Caramba, pra mim é lá pra baixo. México. Eu acho que essa Acácias não é uma cidade pequena, mano. Eu já ouvi falar nessa cidade. Acácias, Acácias. Pô, mas pra mim é Uruguai, chate. Mas se pá, é México mesmo. Acácias, Acácia... Bom, foda-se. Não vou tentar achar. Vou jogar Petro Monte Rei. Toma. Acácias, Acácias. Ô, chate. Não, Colômbia. Hum, mamei. Mas tudo bem, tudo bem. Não foi tão longe, tá empatado. Próximo. Opa. Opa. Difícil esse, hein? Tá, poste duplo. Caramba, esse aqui... Não tá tão simples, não. Vou dar uma riscada nesse aqui, hein, cara. Caralho. Estados Unidos? Não, vocês tão malucos. Isso aqui é Europa. Cara, eu vou arriscar alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Foi mais pelo poste ali, mas acho que... Acho que eu... Não tenho certeza, não. Bom, ele não jogou ainda. Jogou, jogou, jogou. Era lá pra cima. Era a Rússia? Era a Rússia? Era a Estônia. Estônia. Mas tudo bem. Ele também não acertou cravado. Tá tranquilo. Opa. Bagger Strad. Bagger Strad. Pela letra ali, dá pra gente tentar acertar, hein? Ó. Torvets Bodega. Aquele AE, ele é bem comum na Alemanha. Acho que na Alemanha, né? Na Dinamarca, talvez? Acho que é isso. Café Sportsbet. Essa cerveja irlandesa. Se eu não me engano, Carlsberg. Opa. DK, Dinamarca. Era a Dinamarca mesmo. Toma. Toma. Vou pra Copenhague, hein? Toma. Toma. Será que ele viu? É esse AE aqui, né? É. É. Será que ele viu a van? Ele viu a van. Ele viu a van, mas chegamos mais perto. Ó, vai tomar um soquinho agora, hein? Aí, ó. Tá empatado o game. Duplo dano, chet. Rodada seja. Ih, rapaz. Tá. Nossa. Só tem isso de dica? Beleza. Beleza. Essa daqui, cara. Pela... Ó, eu vou mais pela montanha aqui. Putz. Isso aqui tá difícil. Mongólia? Aqui é Mongólia. Isso aqui é país tropical. Aqui, ó. País tropical, né? Isso aqui... Eu vou jogar pra cá, ó. Vamos ver se a gente dá uma sorte aqui. Chupa, pô. Vamos, chet. Vamos, chet. Ele foi pra Colômbia, otário. Vamos, mais uma, Victor. Rapaz, tamo brabo na patente gold, hein? Ó, se subir de patente, a gente começa a pegar profissional. Tá brabo, tá brabo. Fala dele, né? Fala dele. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.